Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no nosso safar dos dinossauros no Vale Encantado E, bom, aqui está todos os dinossauros que morreram, foram 4 né, aqui morreu mais um pessoal Os raptores estão fazendo a limpa na região sul agora da nossa ilha né, do nosso safari Mais um galimimus morto, os dinossauros ainda estão se concentrando a maioria aqui no meio O T-Rex está aqui ó, a nossa Rex, está aqui bem bela andando, olha que bonitona E o nosso Netuno né, que é o nosso espinossauro dado aí, está aparecendo aí para vocês agora na tela quem deu o nome Só deixa eu procurar o nosso espino, está aqui ó, aqui está ele ó, bonitão aqui, azulão né Porque vocês sabem que a cor do planeta Netuno e a cor do nosso canal é meio azul né, então combina perfeitamente aí com o nosso espino E dessa vez então como padrão vamos colocar mais 3 galimimus aqui né Porque vocês sabem que todo episódio a gente vai repor com 3 galimimus Tá, 3 galimimus colocados E para os dinossauros do episódio de hoje, como eu falei no episódio anterior, eu queria colocar só herbívoros nesse episódio No próximo a gente vai colocar um carnívora a mais Então os dinossauros escolhidos por vocês foram o Stigmoloc, o Brachiosauro e o Sinoceratops Finalmente aí o Sinoceratops, muita gente em todos os comentários, em todos os vídeos ficava falando para trazer o Sinoceratops Então eu coloquei ele aqui 100% para vocês, como vocês podem ver aqui agora, ele está 100% Aqui ó, bonitão E já vou colocar um aqui Já vou também, deixa eu ver, pera aí Colocar mais para baixo aqui e colocar uma outra cor nele né Vamos colocar mais ou menos uns 5 Sinoceratops Eu vou também modificar aqui para a gente colocar Mais, aí pronto, eu estava focando em velocidade ali E agora a gente muda de novo a cor dele E pronto Beleza Certinho aqui ó Pronto Vocês sabem né, que o nome do nosso dinossauro até escolhido por vocês também Vai ser Pet Que em homenagem aí né, eu caminhando com dinossauros Agora eu já vou preparar então os Brachiosauros Deixa eu ver se eu acho que o Brachiosauro... Aqui ó, Brachiosauro Vamos fazer 3 Brachiosauros Já vamos soltar aqui os Galimimos então né, repor Aqui a galerinha dos Galimimos Vamos ver como é que estão os nossos dinossauros aqui A Hex já está aqui no meio galera E ela vai caçar um Galimimos Vamos lá, vamos controlar ela aqui um pouco Já está indo para cima Nossa Comeu e perdemos já outro Galimimos Galimimos aqui que está servindo como alimento né, para os dinossauros Para os carnívoros, já que agora os pequenos dinossauros... Os pequenos dinossauros não né, os pequenos cabritinhos que a gente tinha Eles estão morrendo quase todos Se não morreram todos, não sei Vamos ver aqui por cima agora Deixa eu ver... Ah, aqui um Parasauro morreu galera Perdemos mais um Parasauro Opa, os Sinoceratops aqui Já estão prontos Já vou liberá-los Ih, vamos dar de cara com o Espino né, aqui Caraca Vamos ver Já vamos nomear esse aí né E ele é verde que nem o Pat Se não me engano o Pat é verde né Acho que é Tá, deixa eu ver Um Galimimos morto aqui e um Parasauro aqui Aí ó, acho que é assim que se escreve Eu não tenho certeza Qualquer coisa eu mudo no próximo episódio Se não me engano é esse o nome Aí ó Em homenagem a eu caminhando com dinossauros Ele até tem um buraquinho ali né Tá, tá saindo outros aqui também Perfeito Acho que tem mais prontos, será? Vamos ver É, tem mais prontos Já vamos liberá-los aqui E eles vão fazer a manadinha deles aqui ó Temos Sinoceratops agora Os Galimimos correndo A gente tá perdendo os Parasauros Eu espero que eles não sejam extintos O nosso Pesco Ele é muito solitário pessoal Ele fica bem aqui ó Coitado Muito solitário E agora Onde era o território dos Oceaptors Agora se encontra no sul Os Oceaptors tomaram completamente o sul Os Oceaptors todos estão vivos ainda Ok Opa Oh, vocês viram isso? A Charlie saiu correndo Chegou aqui a Rex e correu ela Ela tava se alimentando aqui do Galimimos Ele tá perdendo muito, sério Nossa Tá, agora Os Sinoceratops estão concentrados aqui em cima Cadê o Espino Cadê o Netuno? Ih, o Netuno tá ali Ih, o Netuno tá indo pro meio da ilha Ih, beleza Caraca Será que ele vai lutar com a Rex? Ih, galera Tensa coisa Se eles se enxergarem Vai ser um problema Cadê a Rex ali? Ela tava bem ali Olha, parece que eles tão caçando um ao outro Não é possível Aqui tá a Rex, ó Ela tá indo em direção ao Espino Só que eles não se viram ainda E aqui tá o Manequim passando É bem feliz Olha aqui Eles tão tipo a florestinha de distância um do outro Ah, galera Parece que a gente vai ter treta aí no nosso Safari Espero que não Deixa eu ver aqui como é que tá os Brachy Beleza E agora eu tenho que fazer aquele Stigmolak Aqueles dinossauros que vocês queriam aí Se eu não me engano O Stigmolak Ele é meio parecido com o Dracorex, né Ah, não Ele é meio parecido, na verdade É que são tudo meio da mesma família É tipo um Pac É tipo um Pac genérico Eu diria Vamos fazer vários deles aqui Esse aqui é bom também Porque eles vão servir de alimento pros raptores Infelizmente a gente vai ter que pensar assim, galera Porque os dinossauros vão tudo morrer, quase Infelizmente eles não lutam Eles não atacam, né Infelizmente Eu queria que eles atacassem Assim como o Pac O Parasauro, na verdade E eu acho que o Pac também não Eles não atacam, né Os outros dinossauros Eles simplesmente aceitam a morte O Galimemus também É um exemplo disso Infelizmente Ih, ali Tá nervoso aqui o Netuno Calma, cara Relaxa Cara, a gente já tá com uma super população Aqui da dinossauro Acho que no próximo episódio Eu vou trazer pelo menos os últimos dinossauros Aí depois a gente vê como é que O Parque vai se sustentar E aí qualquer coisa A gente coloca umas outras espécies Depois que uma for extinta, né Como eu já falei no vídeo passado O próximo episódio, então Eu quero que vocês falem Qual carnívoro vocês querem E também mais dois herbívoros Ou se não, dois carnívoros e um herbívoro Vai ser assim Aí vocês botam aí nos comentários Beleza? Eu vi que tinha muita gente pedindo Baryonyx Então talvez teremos um Baryonyx aí Ou Carnotauro também foi muito pedido Aí nos comentários Não sei, né galera Vamos ver, né Vamos ver É só a gente não encher de carnívoro Muito Eu disse que eu ia colocar só mais um Mas pelo que dá pra ver Oh, caraca Vocês viram? Veio correndo aqui O Netuno Expulsou o Sinuceratops, cara Esse é o correndo geral Opa, tem dinossauro amadurecido Vou liberar aqui 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 E deu Perfeito Liberando aqui Onde é que tá os nossos Aqui, ó Estigmolox saindo Esse aqui que saiu o primeiro Qual que saiu o primeiro? Aqui, ó Esse é o primeiro Como ele parece Uma cabeça de um dragão Eu vou colocar o nome dele Dragon Vocês não tinham colocado o nome pra esse Mas eu vou colocar dele Dragon, galera Eu vou adotar agora esse nome Nosso Dragon aqui Está completamente Livre Daqui a pouco eles vão se juntar Provavelmente Ou não, né Também Não sei Já que vocês não deram o nome Aqui pra nossa Brachiosauro Eu vou colocar o nome dela De Balen Que é em relação a Ao dinossauro da Disney É uma homenagem lá Ao filme do dinossauro Se eu não me engano Era esse o nome dela Não tenho certeza Agora me corrigir se eu estiver errado Daí eu mudo no próximo episódio No caso Mas eu acho que é assim Agora temos uma Brachiosauro aqui Perfeito Mais um Galimimus morto Mais um Para morto E aqui tem mais dois Paras Os últimos Ah não Esse aqui Para já estava morto Esse aqui é o antigão A nossa Rex agora está lá embaixo Na parte sul E o Espinossauro Está na parte Oeste aqui Eu diria É Está certo aqui Pelo menos agora ele está Escondido E temos aí todos os nossos dinossauros Já colocados no parque Aqui está os nossos Estigmalak Perfeitamente colocados Estão se alimentando agora Vamos dar uma passeada Aqui na No nosso safari Na nossa ilha Olha que bonito Aqui se alimentando Estou comendo aqui Vocês falaram para eu arrumar um pouquinho Então no próximo episódio Eu acho que eu vou arrumar Aqui e fazer meio que um pântano Desse lado Eu vou arrumar Opa tem uma briga Acontecendo Rex Lutando contra um Estegossauro Eita nossa 45 e 54 de vida Ih galera Eita nossa E ele não está modificado nem nada Vocês podem ver aqui Tomou mordida e morreu Estegossauro morreu Já comeu Nossa A Rex já eliminou um Trike E um Estegossauro E ela deu o seu grito aqui Vamos sair Tá Tem um aqui Um Manequinsauro Beleza Ainda tem alguns Trikes Será que eles estão andando em grupo Aqui estão andando em grupo Os Molots Olha que legal Estou bem na deles Aqui né Estão de boa Que nem no filme né Bonitinho Igual o filme Olha que bonitinho A cor também Olha o Espino lá Ih O Espino já se alimentou Acabou de gritar na orelha aqui De um Sinoceratops Está todo mundo correndo de medo Olha está observando ali o Manequim Mas não vai atacar Bom a gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor deixe seu like e comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Esqueçam aí de deixar nos comentários Os próximos dinossauros Que vocês querem ver aqui Eu ia colocar só mais um Carnivoro Mas eu acho que eu vou abrir preferência E colocar dois Ou se não Se vocês quiserem Eu deixo um mesmo Como eu falei no episódio anterior Vocês que decidem daí E aí só falem mais O próximo herbívoro Que vocês querem aqui Então é isso Muito obrigado Até mais E tchau Valeu galera Fui Tchau